Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso Senhor de Chilear, uma rocha eterna Ele é o Senhor que te pode restaurar Ele é o Senhor que eu sou, o Deus de Abraão Senhor de Deus, o Deus da paz eu sou Ele é o Senhor que te pode restaurar Cante aleluia, cante aleluia Cante aleluia, cante aleluia Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso Ele é o Senhor que te pode restaurar 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 Cante aleluia, cante aleluia Cante aleluia, cante aleluia Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso Ele é o Senhor que te pode restaurar Cante aleluia, cante aleluia Cante aleluia, cante aleluia A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.